Antes você pedia táxi assim, agora é assim. Com o aplicativo Táxi Manaus, você faz muitas escolhas na hora da sua viagem. Determina o percurso e como vai pagar. Se tem mais velocidade na sua corrida, pois os taxistas podem usar a faixa azul. E ainda conta com diferenciais exclusivos, como solicitar carros especiais e agendar a sua viagem. Ah, o Táxi Manaus tem preço fixo a qualquer hora do dia. Pode comparar. Prefeitura de Manaus 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí a gente se juntou fazendo Eu faço uma parte de um trabalho, ele faz outra Cada um se identifica e a gente acabou É que nem casamento, realmente Cada um tem uma parte A sociedade não é uma coisa muito fácil E a gente dá certo, né André? E vocês dois são arquitetos e urbanistas? Sim, arquitetos e urbanistas E desde esse tempo estão Andando juntos em Adá Eu queria saber disso porque Vocês fizeram aquela linda homenagem a mim Lá na Dinâmica Um abraço para a senhora Natalina Obrigado pelo convite É, uma homenagem Um espaço com homenagem Muito obrigado, eu achei muito bacana Não tinha como homenagear uma pessoa Que a gente tem um carinho muito grande Uma pessoa que sempre Está tentando homenagear E crescer a nossa profissão Então assim, tem procurado E tem ajudado muito Conta pra mim Como é que está o mercado esse ano? Olha, esse ano na verdade deu uma melhorada Começou a aquecer novamente Início do ano Agora é mais da metade No início do ano estava um pouquinho parada Um pouquinho de parada Muito, muito Início do ano acho que todo é assim Mas só que esse ano que houve uma queda muito grande Mas assim, agora está começando a aquecer de novo É, eu tive essa percepção assim A nível porque Manaus sempre Eu vejo que Manaus é um país a parte Não é por ele fatores Cultura principalmente Nossa distância também A distância geográfica, o tamanho Sim A gente me viu semana passada Fiquei impressionante Com os lugares vazios Lojas, Ipanema Fala, hoje está as boas lojas de imóveis Casa Shopping, Nabarra Restaurante, tudo vazio Impressionante É que a coisa está andando De uma maneira geral do vazio É, todo mundo está com aquele receio de investir Com aquele receio de gastar Então acho que é Mas agora nessa metade do ano A gente já está vendo Que tem mais clientes procurando Mais clientes querendo Projetos que estavam parados Querendo voltar a fazer André Alessandra, como está esse clima com os clientes Em relação à contratação de um profissional arquiteto? Olha, todo cliente agora Como contrata Eles fazem um projeto Mas eles falam muito em prioridades Isso Não existe mais aquele cliente Até tem alguns Que são exceções Mas tem também A maioria dos clientes fazem o que? Vamos fazer Mas vamos ver nossas prioridades As prioridades primeiro É? Sim Eles sempre colocam assim Vamos primeiro fazer isso Dá ênfase a isso É conectar A gente dá uma parada E continua Sim Que é realmente mostrando Combutar a situação Porque eu acho que a gente conseguiu Desespecificar um pouco Essa questão assim Por que contratar um arquiteto? Você me gosta de fazer essa pergunta Sim Por que ele sabe? Por que contratar um arquiteto? Porque ele é que da vida Faz tudo com carinho Pensa em todos os espaços Espaços personalizados Para cada cliente E na verdade Eu vejo que tem muito clientes Que antigamente falavam Ah, o arquiteto é um gasto É um gasto que eu não preciso Não, não É o contrário Hoje em dia Ele já começou É músculo É gordura Já começou a mudar Essa concepção Isso Ele já vem que antigamente Tinha aquele profissional Que poderia Estar tirando um proveito De você Pelo fato de você Não conhecer O que tem que ser feito Colocar uma gordurinha Em alguma coisa O arquiteto chega Não, opa Isso aqui eu não preciso Então você consegue fazer Até a obra ficar mais barata Isso Na verdade a obra fica melhor Mais barata porque você consegue utilizar Até a questão de materiais Que é excesso de materiais Então isso não existe A gente com arquiteto Você tem todo um planejamento Vocês estão mais ligados A interiores, exteriores ou ambos? Ambos Nós fazemos interiores Bastante projeto mesmo Desde o chão Projeto, plantas, tudo Até a construção final Como está a questão de construção agora? Está melhor? Como é que vocês veem esse... Agora, como eu falei Deu uma melhorada agora Nesse segundo momento Porque no primeiro momento desse ano Não estava muito bom Mas agora deu... Está dando uma aquecida de novo Aquela aquecida E realmente... Ainda mais por causa do verão Agora está bem Estava chovendo bastante E agora está começando O verão amazonense Eu estou engravado Eu ainda tenho que me estimar O verão Porque sempre é o verão O verão é calor Sempre Só chove Mas... Legal Mas deu aquela aquecida novamente É Gente, assim... Sobre trabalho ainda E sobre Manaus Como vocês vêem essa questão De sustentabilidade aqui? Na verdade, eu acho que Um pouco amazonense Ainda tem um pouquinho Do medo Quanto à sustentabilidade Medo ou faltam os conhecimentos? Eu acho um pouco dos dois Porque às vezes A sustentabilidade O amazonense Liga muito A questão da pobreza E não é Eu também não acho Que tem nada a ver Eu acho que não tem nada a ver Porque ela usa assim Ah, vamos usar madeira de remolição Vamos usar... Muita gente tem aquele medo Aquele receio De estar usando alguma coisa Porque a madeira Tratada, a madeira Para o amazonense Remete àquela coisa da palafita Então, agora As pessoas que têm Um conhecimento maior Começaram a ter essa... Eu vejo que a sustentabilidade Na minha opinião Está em várias coisas Por exemplo São Paulo já usa Já tem, assim É lei O reuso da água Nos condomínios Aqui a gente não tem A gente não tem Não tem muito Não falta Falta luz Toda hora Atenção Aqui A gente poderia Estar usando O nosso sol Como uma fonte de... Sim, eu tinha um cliente Que eu estava dando consultoria Para quem não sabe Eu estava dando Bastante consultoria de marketing Para vender mais Ligue 981-567-449 Então... Vai logo para fazer É logo para fazer É logo para fazer Então... É... Eu... Era de energia solar Né? A fotovoltaica Então parece que eles são... Eles são grandes projetos Tanto que se mudaram No direção antigo Vieram aqui Vieram Alves Então a empresa cresceu bastante E a energia solar É uma situação Que além de você Ter a energia Que você vai Baratear Na sua conta de luz E aquilo que você Fizer em excesso Você ainda tem Desconto na sua conta Olha que bacana Entendeu? Mas eu quero saber Mais de você Sobre isso No próximo bloco Voltamos já já Música 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 Antes você pedia táxi assim Agora é assim Com o aplicativo Táxi Manaus Você faz muitas escolhas Na hora da sua viagem Determina o percurso E como vai pagar Se tem mais velocidade Na sua corrida Pois os taxistas Podem usar a faixa azul E ainda conta Com diferenciais exclusivos Como solicitar carros especiais E agendar a sua viagem Ah! O Táxi Manaus Tem preço fixo A qualquer hora do dia Pode comparar Prefeitura de Manaus A minha casa A minha casa A minha casa Tem que ter alegria Tem que ser Sem hora pra ir embora Tem que ser Muito moderna Tem que ser Cheia de vida Tem que ser compartilhada Música A Paracabos É o lugar certo Pra você se conectar Com o futuro Contamos com uma estrutura De ponta Pra atender Suas necessidades Sempre oferecendo Os melhores produtos Pra você E sua empresa Mantenha-se conectado Com nossos roteadores Não perca o sono Mantendo a segurança Em dia Tudo com as melhores Soluções em cabeamento A sua conexão Com a tecnologia Está aqui Na Paracabos Rua Benjamin Constan Número 180 361-21-27 Bom Em relação a tendências O que vocês veem Como tendência Assim no geral Ou o grande movimento Eu vou dizer Não vale falar Sobre sustentabilidade Tá Eu quero saber Sobre Linha Sobre Enfim Acabamentos O que está em voga Hoje Olha As cores Geralmente Hoje O que está sendo usado As cores São as cores Mais neutras Justamente Pra que não seja Pra que você consiga Ter uma mudança De ambiente Sem ter tanto gasto A toda hora Você pode modificar O ambiente Você pode modificar Com centenas de torres Então assim Se você usa Uma cor mais Chamativa Aquilo ali Pra você mudar Você tem que mudar Também o uso De materiais diferenciados Materiais agora Mais novo 3D Né Tudo É 3D Pareceu bastante Acho que é um ano e meio Dois Continua ainda É mais revestimento Na verdade Começou a mudar Os materiais Na verdade Mas geralmente Só tinha um tipo De linha Agora tem De bambu Tem o 3D Que é feito em bambu Tem vários tipos De materiais E acabamentos Você consegue Você consegue Também chegar A um resultado Bom Até com o gesso 3D Que pra quem Prefere uma coisa Mais acessível Não sabia que tinha o gesso 3D Contra o Pé Desaflado Também tem o gesso 3D Que imita Também Entendeu E fica muito bom O resultado Você lixa direitinho Faz todo aquele acabamento Perfeito Ele consegue chegar No acabamento E ele consegue Chegar Na opinião de vocês Qual a parte mais importante De um projeto Eu acho É desde a concepção É a ideia Porque eu acho Que a primeira ideia Seria o que Você ter um contato Direto com o cliente Uma coisa realmente Você tem que captar O sentimento do cliente Não tem como A cliente falar Porque tem as particularidades De cada cliente Tem clientes que Não dormem juntos Tem clientes que gostam De banheiros separados Por causa de um cliente Me tive agora E cada um tem o seu banheiro Porque o marido É um pouco bagunceiro Então ela resolveu o que? Você vai ter o seu banheiro Eu vou ter o meu banheiro Hoje os casais Estão mais independentes Mais independentes Então Tipo mais assim Mais amorista Essa parte De você ter Uma coisa mais Conversada com o cliente Para você chegar No resultado Exato Tem que ter a química Eu acho que a química É importante Em qualquer trabalho Enrola aqui E eu acho que um poderoso Briefing É a base É a base de tudo Pessoal Sobre renovação De informações Pesquisa Onde vocês trabalham isso? Onde vocês buscam As fontes de inspiração? Internet Internet tem bastante É bastante E geralmente as feiras Você teve numa feira Eu tive na feira de Nova Iorque Eu sempre troco ICFF ICFF Isso Eu tive esse ano Foi na feira de Nova Iorque Aliás estava fraquíssima Esse ano O final do ano passado Estava maravilhosa Eu também tive ano passado Eu vou todo ano A feira É mas esse ano Eu achei assim Muito pouco Mobiliário Geralmente Boa na cidade Casa Corpo São Paulo Rio Parte da Revestir Também Todo ano Revestir foi lindo Então é uma feira Onde você consegue Capitar muita coisa legal E coisas que tem De Milão Isso Começa em Milão E aí tem Geralmente Milão Lança e se adquire No seu site Começa a ter aquela Assim Cada região Cada país Vai fazendo o seu Eu vi Eu tive em Milão Eu tive em Nova Iorque Também Eu vi assim Como grande tendência Algumas coisas assim Goiaba Muito forte O azul Petróleo Não chega a ser Um azul petróleo Um azul diferenciado Esse cinza Que a gente vê Nessa cozinha Esse cinza Tá em alta É O cinza Tá em alta Algumas cores neutras Mais padrão O nude De novo Vem com força Os amarelos Já começam Apesar que veio Uma empresa alemã Que tinha tudo Muito amarelo A gente vê assim Que tá mais Ficando mais Lento o design Cada vez É justamente Naquela situação De um pouco A gente fazer uma mudança Pouco é mais Menos é mais Menos é mais A gente conseguir Fazer a mudança Com pouco gasto André Como é o design Com arquitetura? Olha Eu acho que os dois Andam juntos Andam juntos E um não vive sem o outro Como vocês dois Enxergam Todas as profissões Que andam juntos Design de interiores Decorador Essa é a juiz Que é essa Arquitetura Engenheiro Arquitetos Arquitetos Engenheiros Porque assim Eu venho de uma cultura Eu sou sulista Eu sou do grande sul Mas moro aqui há 13 anos A minha casa é aqui Mas eu vejo que Manaus Tem uma certa Rixa Alta rixa Nesse sentido Então eu queria entender Um pouco melhor Olha A minha concepção E o que eu acho É assim Que mercado tem pra todos Eu também acho Mercado tem pra todos Tem área que tem E cada um Tem que saber claro Onde você pode E o que você não pode O que o arquiteto Até onde o arquiteto O arquiteto vai fazer o que? O projeto do início ao fim O design de interiores Quando chegar em um certo momento Ele precisa do auxílio De um arquiteto Tem uma etapa Que ele vai precisar Do arquiteto Ou vai precisar De um engenheiro Entendeu? Porque tem coisas assim Que ele não tem A capacidade Não a capacidade Mas ele não tem Autonomia pra fazer Tu acha que essas profissões Se complementam ou não? Eu acredito que sim Todas se complementam Porque às vezes O design de interiores Eles têm conhecimento Quando a questão do design É maior Muito maior Do que o nosso Fez casa cor Fez Que espaço foi De segurança Eu fiz quarto do bebê Nós não estamos precisando Aqui ter novamente Uma amostra Andei com um projeto Mas acabou não decolando Pelo momento Eu acho que Manaus precisa ter Mas eu acho que De repente Não um nível Caso a fundo Algo Não acho que é uma coisa menor Uma coisa menor 25 20 ambientes Mais pra amostra black Mas não tão sofisticada Isso que eu tinha pensado Numa amostra black Só que num nível Um pouco abaixo Pra gente poder ter É a situação de Até por causa De parceiros Em Manaus Nós já temos tantos Quanto E se tem bons parceiros Temos bons parceiros É? Porém Isso que eu falo Quando você vai pra uma amostra Como era casaco Em Manaus Os parceiros Que nós temos Acabam sendo Poucos parceiros Pra quantidade Até pro consumidor Saber Hoje consegue-se Fazer um projeto Consegue-se Comprar tudo aqui? Consegue Tudo 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 a gente consegue Comprar aqui Então tá Então estamos já Já no próximo bloco Se você busca Tecnologia e eficiência O seu lugar É na Paracabos A melhor opção Em segurança eletrônica Redes de cabeamento E suporte técnico Venha nos fazer Uma visita Conheça os nossos produtos Invista na Paracabos É mais que solução Antes você pedia táxi assim Agora é assim Com o aplicativo Táxi Manaus Você faz muitas escolhas Na hora da sua viagem Determina o percurso E como vai pagar Se tem mais velocidade Na sua corrida Pois os taxistas Podem usar a faixa azul E ainda conta Com diferenciais exclusivos Como solicitar carros especiais E agendar a sua viagem Ah O Táxi Manaus Tem preço fixo A qualquer hora do dia Pode comparar Prefeitura de Manaus A minha casa A minha casa A minha casa tem que ter alegria Tem que ser senhora pra ir embora Tem que ser muito moderna Tem que ser cheia de vida Tem que ser compartilhada Voltando nesse último bloco agora Com André Domingues e Alessandra Vocês estão se inserindo Ou estão inseridos Mais também agora Na área de obra Apontem pra nós um pouquinho sobre isso Na verdade a gente viu que Meu finalzinho tem um pouquinho Da carência de ter Pessoas que estejam habilitadas Até a leitura de um projeto Pra fazer a concepção e a construção dele de acordo com o que está sendo pensado E pessoas responsáveis Sim Porque Bão de obra não é fácil Não é fácil Aliás em nenhum lugar Na verdade trabalhar com o ser humano Não é fácil Não Eu já morei um pouquinho em cada lugar do país Trabalhando pra grandes empresas Então pra gente conseguir fazer uma equipe boa Que você confie Que não falte Você já tem isso? Já temos Uma equipe empenhada Uma equipe que a gente consegue manter um ritmo de trabalho Um mestre de obras Eu acho bacana essa juventude chegando no mercado como você Você está há quanto tempo? Eu já tenho mais de 10 anos Já sou há 12 É o tempo que a gente estava no Manaus Doze anos Então é bastante tempo E fala mais pra nós Como é o preço É bacana É isso Na verdade o preço a gente trabalha Dependendo do nível de construção que você quer chegar Então tem a construção de alto padrão De médio padrão De baixo Então vai depender do seu nível de construção A que nível você quer chegar à sua casa Então assim Não tenha medo de fazer um orçamento De verificar Porque como eu falo O bolso do cliente é o nosso dia Olha eu tenho um x pra gastar Bora tentar ver se a gente consegue A gente faz uma adaptação Encaixar e tentar adaptar materiais Adaptar o projeto Tentar chegar no conceito Onde fica um padrão desejado do cliente É questão de urbanismo Mas não é bem sobre urbanismo Que eu queria falar A gente vai falar sobre isso É o problema de todas as capitais hoje É a questão do transporte De questão de viagem Na realidade é assim Eu vejo por exemplo A arborização muito fraca Eu também sinto isso Na verdade acho que nós somos Uma das capitais menos arborizadas É porque assim Belém é muito quente E é muito arborizado Muito arborizado Aqui falta muito isso Essa conscientização ainda Na verdade o amazonense Ele tem a mania de o que? Ele chega no local Ele derruba tudo Constrói para depois Eu vi que a prefeitura Desse ano está com um grande empenho Por exemplo Estou procurando fazer obras Com questão de florestar De arborizar Enfim Mas isso já é uma coisa Que vinha de antes Inclusive a unidade Que nós trabalhávamos Da prefeitura Ela estava tendo A parte da urbanização Do Mindu todinha Limpeza do Mindu Urbanização Fazer parte de parques Também Então fazer a comunidade Se integrar Com o meio ambiente Então tinha muito isso também E tem na verdade Na prefeitura A gente trabalhava mais Que com o urbanismo Com o urbanismo na verdade Que era justamente A retirada Do pessoal que morava Na beira dos igarapés Para fazer a parte Da urbanização Dentro dos negócios Vocês É O que vocês Não é o julgal Mais importante Isso a gente já falou Assim É Onde entra isso Se vocês conseguem Vocês conseguem fazer Essa marcha ou não Repasa A parte do urbanismo É Na verdade Na parte que a gente Trabalhava muito com o urbanismo Mas quando estávamos Na prefeitura Só na prefeitura Agora a nossa parte Está mais na parte Realmente Então arquitetônico Casas Apartamentos Comercial Residencial Exato Eu quero saber o forte De cada um Tudo Eu gosto mais de projetos O meu é obra Eu gosto de projetos Adoro projetos Planejamento Planejamento Ela gosta de estar Na frente do computador Eu gosto da frente da obra Mas agora já comecei Também a entrar mais em obra Com ele Eu já estou adorando Eu trato mais com a parte do cliente Eu tenho mais a parte do meeting Fala bastante Fala bastante Fala muito Fala muito O que mais? Mas isso é bom E como é que vocês dividem as tarefas? A gente se divide mais ou menos Já está mais ou menos assim Já está muito predeterminado A questão da concepção A gente faz a parte da concepção juntos A parte de desenho Geralmente fica mais com ela Ela é muito mais ágil do que eu Isso aí E comparada Não, mas aí cada um se encaixa numa parte A parte de contato com cliente De dinas, de lojas Já fica um pouco mais comigo A questão da obra No início era mais comigo Hoje em dia A gente já consegue Isso, porque agora eu também consegui Entrar na obra, sabe? Agora eu estou só na parte de computador De projetos Então agora eu também estou seguindo a obra E o bom que como ela é a parte Que faz a parte do desenho É mais fácil de até ela Entender a parte da obra Na obra da construção Quais os projetos que vocês mais se destacaram Ou se destacam Que vocês estão realizando Ou realizaram Teve agora uma cobertura Que eu finalizei no Splendore Ó, bacana Tem agora duas casas no Alphaville Uma que está iniciando Tem casas no Quintas Já tem casa no Alphaville Tem uma que está começando agora Na verdade Uma acabou a obra agora E a outra vai estar começando A partir de projeto da casa No Alphaville 2 E obras comerciais também Tem a Raim que foi feita Solinox que também está estendendo Perfeito projeto E essa parte de comercial também Eu gosto muito Procurativo Empresarial Bacana E a questão do paisagismo O paisagismo na verdade Aqui no Amazonas Como a gente sempre comenta Que o amazonense Ele chega no lugar Ele tira Para depois fazer E plantar É o retrabalhar Ele não tem aquela consciência De vamos ver O que ele pode adaptar E já fazer de acordo Já deixar as árvores Até de grande porte Médio porte Já no local Quando ele chega Ele destrói E depois faz A gente trabalhava na prefeitura A gente brigava muito por isso Porque eles devastam Toda uma área Para depois Fazer o repolitio De novo Por que a gente não estuda O espaço Vamos fazer Isso eu posso deixar Mas é um pouco cultural Realmente Os condomínios mesmo Fazem isso Os condomínios Chegam ali Debaixo da área Para depois você fazer Legal Eu queria fazer uma pergunta Bem assim Que eu acho pertinente A questão das feiras internacionais O que vocês veem Que importância vocês dão a isso Olha As feiras internacionais Como eu falei Eu já fui para Nova York E é uma das feiras Que você tem um grande proveito Um grande Um grande hall de conhecimento Ela é muito design Tem muito prazer E traz as tendências E assim Você consegue tirar proveito De o que está sendo colocado lá Que você consegue De repente adaptar Para cá para o Brasil Para cá para Manaus Sim Que você sabe Que Brasil Não é uma coisa E Manaus Só para você ver É Porque Manaus É uma coisa A parte do Brasil Realmente aqui Tudo você tem diferencial Para tudo Seja na hora De fazer o projeto Ou seja na hora De você fazer A finalização De uma obra Tudo O grau de dificuldade Sempre é maior Para tudo É Eu queria que você Falasse para o telespectador Claramente Por que contratar O arquiteto? Primeira coisa Eu já fiz essa pergunta Mas agora sim Lá olhando para a leite da verdade Eu acho que o arquiteto É onde você vai ter a certeza E a garantia De um bom projeto De uma boa execução De um bom acompanhamento E de uma qualidade Sem você ter medo De falar assim Fui enganado Ou não fui enganado O arquiteto é ali A funcionalidade Isso eu acho Que é o que define design Que é o que define Você não pode Fazer uma coisa Só a visão da estética Você tem que fazer A coisa também Ser funcional Acho que você disse Tudo Arrasou Você tem que saber Alinhar as duas coisas Ok Queria agradecer A presença de vocês Aqui A gente que agradece Aqui nos letras Vão aparecer Os dois Que são sócios Do André E da Alessandra Queria agradecer Os meus patrocinadores Paracabos Todesquina em Manaus E Prefeitura de Manaus Muito obrigado Por entrevista A gente que agradece Espero que traga resultado Que surja o telefonemos E a gente senta E tem mais visibilidade Obrigado 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 Tchau, tchau.